Música Esperamos que ele possa, que o Palmeiras possa ser importante na vida dele, né? Falei que dentro da nossa conversa eu disse até que a oportunidade para ele mudar a história da vida dele e que ele também possa ser importante para a gente. Música Não, eu estou tranquilo, a gente sabe que é um contrato curto. Eu aceitei esse grande desafio aí na minha carreira, nunca tinha acontecido isso comigo. Mas o Palmeiras possui uma equipe grande aí, eu aceitei esse desafio. Espero que ocorra tudo bem aí, eu posso ajudar o Palmeiras a conseguir seus objetivos. Música Música